Nós somos o agronegócio, nós somos a solução do mundo e do país, somos hoje 7 bilhões de habitantes no mundo, no globo terrestre, em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes, só este país terá capacidade de suprimir a fome no mundo, portanto temos que entender o país desta forma, empreendedora, especificamente rural, porque este é o grande caminho para sermos a potência mundial, qualquer outro caminho que nos desvie para a esquerda ou para a direita, nós estaremos saindo do nosso rumo e da nossa meta como potência mundial, então queria aqui ofertar aqueles que não gostam do agronegócio, que não entendem, que tenham preconceito pela falta de estudo, pela falta de assessoria e pela falta de qualificação e de boa vontade política, que nos procure, que nos aceite, venham conhecer o nosso negócio, venham para as nossas exposições, vou te dar de presente amigo, um cavalo para que você seja feliz com sua família, vou te dar de presente um carneiro, um boi, para que você veja a beleza e a maravilha que é ser ruralista, que é ser agronegócio.